Música Quem está pronto para a Anitta? Vai, música! Rodou, câmera! Martinha! Aos pouquinhos, assim, com o crescimento dela, eu já senti uma ponta artística no dia a dia dela. O que eu queria fazer é realmente estar presente com a minha cultura. Ação! Minhas fãs me enviaram um DM, dizendo, se você quiser cair na Amazon, vá para este lugar no meio da jungle. Eu precisava fazer um xixi, você... Quando eu falo, eu sou grossa, eu sou estúpida, eu sou mal-educada. Ela é toda sobre as mulheres, toda sobre o apoio de uma outra e ser orgulhosa de quem você é. Sim, 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 sim! Ela me deu tantas oportunidades. Obrigada, Luiz! Você está incrível! Come para o Brasil! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Isso é incrível. Há quase uma millão de pessoas. A whole rosto foi shaking. Eu não posso dormir. Eu não posso dormir. Você precisa de rest. Você não resta. Por que eu não senti as coisas? As minhas fãs são infectadas. Ah! 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 Homos! Or prepares-offroll house! Ah! Ah! AhHmm! E aí Ah! 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 Abertura